Eu também quero falar que vocês não só vieram aqui dentro da Liga, mas eles são meus amigos. Sempre brigão, Edson. Ah, só um chifão. Só vou falar pra vocês, eu quero falar pra vocês. Não, Edson, um chifão. E o Edson Márcio, esse ano, foi uma coisa assim, a gente teve alguns atletas, mas quando a São Clemence passando na avenida, ele pediu com o cronômico, na hora. Pode travar, porque a São Clemence já fez seu desfile muito bem. Eu quero te agradecer, assim, na minha Assembleia Geral, isso foi bacana pra caramba. O samba tem inimigos, tem amigos, mas foi uma participação super legal pra São Clemence. Eu guardei isso. Não pode falar, mas eu achei que o momento tinha que ser assim. Você iria na minha quadra pra ser o presidente, mas foi no momento da minha eleição agora. Te agradeço muito e quer dizer que a minha família não tem rampor nada, não tem nada. Vamos ser sempre amigo, isso é importante. E o Elmo é uma pessoa que dá muito conselho pro bem, sempre me ajudando nesses nove anos. O Elmo sempre, pô, é quesito, é quesito, é quesito. E a São Clemence tá aí, quesito. Eu peguei o Vira, é o da Comissão de Frente, o Caio Nunes, é o meu carnavalesco que não tem pra onde correr. Ele é uma pessoa muito talentosa, não tá aqui, fez o aniversário da mãe dele, mas ele é de muito talento. Foi o primeiro contrato fechado, todo o nosso carnavalesco, fabricado. Porque a São Clemence, ela não pode parar de crescer mais. Eu tenho coisas legais que eu falo pra caramba nesses nove anos, casarão, tudo tá acontecendo quadro. Mas eu acho que o resgate do Clemente ano tá começando agora. É agora que a gente tem que crescer mais. Mas tem que crescer muito mais, porque a gente tem que ser respeitado de outra forma. Só fazer carnaval bacana, só uma boa bateria, não é isso. Essa marca agora vai ter que ser muito lembrada. Esses 50 anos da escola com a gente vai ter que bater no pico, não é só a responsabilidade dela. Fiz da minha merda. Nesses nove anos tudo comprometido, mas agora a gente vai ter que fazer a marca da escola. A gente tem que entrar na avenida respeitada, igual uma mangueira, uma mesa da cor, uma portela. Nós temos que ser vistos de outra forma. E a gente tem que fazer um trabalho junto. A gente ficou muito, eu sou, eu fulano é, não vai acabar isso. Se aonde a gente tiver problema, se tiver que botar um profissional, nós vamos botar um profissional. Se a gente tiver que ser a fim que tende a casa, vamos continuar com a casa. Mas o que mais vale é a São Clemence crescer. A São Clemence, ela não pode mais parar, ela não pode ser uma coitadinha nossa. Ela é de bom pra igual. Ficamos no grupo especial com incêndio, sem incêndio. Não deu pra ver, Deus quis isso. O barracão da ilha era nosso. Pegou fogo da ilha e o nosso não pegou fogo. São Clemence está aí nessa briga. Se a gente pega fogo é mais complicado pra levantar a estrutura de uma escola que foi o grupo especial. Porque nós temos uma estrutura muito grande também, cada vez maior, cada vez maior. E isso eu estou dizendo em certeza. Que esse carnaval de 2002 agora, isso aqui vai ser muito lembrado. A gente vai se fortalecer de tal forma. Eu estou trazendo tanta gente importante pra escola. Eu estou trazendo tanta gente com vontade de fazer a escola crescer. Eu estou trazendo tantos mais Vanderlei. que é um... Pô, Vanderlei, você é uma pessoa muito importante. Mas minha família sabe o que você faz com a escola. Obrigadão por tudo mesmo. Mas muito, muito, Vanderlei. Eu precisava falar isso com o Fernando que se apresentou. Mas você tem ajudado em todos os momentos. Porque tem que ser o meu quadro, tem que ser o meu sangue, o meu gordinho está me empurrando, o meu gordinho está me ensinando. Até a minha vida você me ensina bastante. Muito obrigado mesmo, em nome da minha família. Mas a maior alegria minha é ter minha família comigo. É ter aquele cara lá atrás, esse cara. É ter o Roberto, cantinho. Meu cedrinho, minha filha. Isso que é a minha vitória. É a minha família. O resto é o outro. Eu acompanho. Mas a minha família, se estiver bem comigo, não tem como eu me parar. Porque eu tenho vontade de vencer. Eu tenho vontade de crescer mais. A escola, eu sou apaixonado mesmo. Ou eu sendo presidente, ou não sendo presidente. Eu estarei aqui e vou fazer essa escola crescer. Eu estou com mais vontade, eu estou com mais tesão de fazer essa escola crescer. Muito mais. Mas eu tenho esses caras do meu lado, rapazes. Eu agora, já das brigas que eu tenho com o Ricardo e com o Roberto, já não tiro elas negativo. Eu já acho que quando o Ricardo fala comigo, fala com o Roberto, fala comigo, eu tiro o proveito disso. Eu antigamente saia com raiva, batia a porta, xingava, fosse o caçula, foi o gás, mas não. Eu agora tiro o proveito que eles são mais velhos. O conhecimento vasto do Ricardo, no barracão, paramos. Eu parei mais para escutar ele e ele está se atumando de coisa que ele vem me ensinando. A cada dia que você passa, eu aprendo. A cada dia que eu faço, eu vou aprendendo, vou aprendendo. O Roberto vai me falar, vai me falar. Eu faço um monte de coisa errada. Eu aumenta a minha vassoura, conserta tudo para mim. E isso é importante. Isso é a minha família. Tem coisas que escola de São Paulo não tem, que eu tenho. Eu tenho uma família que são gestores junto comigo. Eu tenho primos que estão aí, eu tenho a mulherada toda que eu trouxe para a escola. Pode ver que tem um monte de garoto, que fui eu que fiz virar São Temente. Tem o meu cumprido, que é o Conselho Fiscal, um garoto, o Serginho. Todos os meus amigos estão aqui dentro da São Temente. Nunca quero que vocês se afastem, nunca. Mas se tiver mudanças, vai ser para melhor. Não fiquem lá do lado. Nunca pense que vocês estão sem valor ou sem função. Porque isso é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito para que a escola cresça. Eu não posso ficar com um monte de amigo e que não vai servir para o que eu preciso. Para marcar, sabe o que é que tem hora para entrar, hora para sair. Gente para julgar, gente para observar, gente para malhar. Então a gente precisa consertar um monte de coisa que vai ser, que vai acontecer nos seus. Eu não estou mandando recado, eu estou dizendo que vai acontecer. É fato. Eu preciso de modificação. A gente tem errado várias coisas. Várias coisas. A gente vai precisar mudar. Vocês vão entender isso. Não se abaste na escola por causa disso. Você vai ter, qualquer pessoa vai ter sua função aqui. Já é a função que você realmente anda. Isso já é um orgulho. Porque ser mangueira, veja, o que eu vou ter é muito fácil. Mas ser santamente é complicado. É guerra. É o tempo todo. O Roberto, eu trouxe aqui. O Roberto, meu irmão. Ele tem um livro. Aí eu li a arte da guerra. O meu irmão quer que eu faça guerra. Quer que eu... Aí eu trouxe aqui. Eu falei, tem um calhão isso aqui. Mas eu li esse livro aqui. Tem uma história diferente. Para fazer uma gestão da sabedoria. Eu sou pequeno, mas tem pouco filme. Eu fico escutando esses caras. Parece que eu estou crescendo mais. Eu falo de igual para igual como presidente. Eu não tenho o mesmo valor deles. De grana. De nome de escola. Mas eu tenho a mesma importância de ser um presidente do Algo Ferro lá. Sou homem igual a qualquer um. Não tenho rápido preço para ninguém. A sabedoria não deve nada a ninguém. São uma escola toda direitinha. Documento, conta. Também está aqui se alguém quiser ver as contas da escola. Que eu pedi oficialmente para o meu irmão. Que o contador fizesse aqui. Os três anos da escola. Posto de renda. Está tudo aqui. Quem quiser ver, fica à vontade. Uma escola para ter gringo ali aprovada. E essa escola está toda direitinha. Que isso é importante. Eu faço isso. Quase ninguém sabe o que acontece na administração das escolas. Mas vocês têm a certeza. Quem mais cobra a São Fernando somos nós mesmo. A gente não somos donos das escolas. Eu, nem carne, nem organismo. Somos filhos do dono. Isso aí não tem como correr mais disso. Isso a gente é. O cara que fez a gente só está dando continuidade disso. A permanência do Maurício no Conselho Fiscal. Porque ele é um conselho deliberativo. Ele é uma pessoa que tem muita responsabilidade. É uma pessoa que é muito querida. Dentro da minha família. Pela minha mãe. Garanto que ela foi o meu pai também. Com certeza. Então o Maurício é um cara que sempre vai ser. Eu quero falar isso aí. Sempre que eu venha a concorrer aqui alguma coisa. O cara vai ser apresentado do meu lado. Sempre. Mil da minha família. Isso aí é. Obrigado. Com maior certeza. Vamos falar. Tenho saudadinha. A gente vai ficar mais à vontade. Mas eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. E eu estou fazendo uma loucura na quadra. O Diogo. Ele está ali atrás dele. Eu vou apresentar.